Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Sampaio Correia e Esporte não vivem um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe maranhense luta para se afastar da zona de rebaixamento, a Pernambucana perdeu no último jogo a invencibilidade na Ilha do Retiro e, de quebra, deixou o G4 da competição após nove rodadas. O duelo entre os nordestinos válido pela 19ª rodada do Nacional acontecerá a partir das 18h, deste domingo 23, no Estádio Castelão, em São Luís. O jogo tem a peculiaridade de ser o último do primeiro turno da Série B. Com metas distintas, as duas equipes buscam fechar esse ciclo da competição com suas respectivas metas alcançadas. Pelo lado rubro-nebro, Steyer, sem dúvida, está no grupo de acesso à Série A. O Esporte vive um momento de instabilidade na competição. Não vence a quatro jogos pior sequência em toda a temporada. Na última rodada, perdeu em casa para o Vitória. Para voltar ao G4, o Esporte, com 32 pontos, precisa apenas vencer os maranhenses. Isso porque na abertura da rodada, o Criciúma perdeu para o Novo Horizontino, em casa, pelo placar de 1 a 0, estacionando nos 34 pontos, e será ultrapassado pelo Leão em caso de vitória. O Sampaio Correia, por sua vez, ocupa a 15ª posição, com 20 pontos, apenas 2 acima da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. Se perder, corre o risco de entrar no grupo de queda. Para enfrentar o Leão, o técnico Márcio Fernandes contará com o retorno do zagueiro Gabriel Furtado, que cumpriu suspensão na última rodada, e do atacante Pimentinha, poupado no último duelo em que o Tubarão perdeu para o Havaí fora de casa. E aí galera rubro-negra, você acredita na retomada das vitórias do Leão, e de quebra encerrar o primeiro turno da Série B dentro do G4? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.